LTV é pra você, apoio aqui do canal do Dr. Tarcísio Linhares, grande advogado de Bucambo. Eu vou me mudar pro mato, não tem auxílio emergencial, André Janonjo, deputado federal, aí tava lutando, aí de repente o deputado federal, aí Daniel Silveira, foi xingar, esculhambar, esculachar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí como é que fica? Ai meu Deus, agora eu vou votar, se o cara ficar preso na polícia federal, se não fica, se vai, se volta, se entra, se sai, pode ou não pode, aí cinco, vai votar. Alô Bolsonaro, ai meu Deus, é o cara que era do PSL, mas não tem mais PSL. Eu vou morar no mato, porque não tem mais auxílio emergencial, e aqui no Ceará o bicho tá pegando, hein. É o novo decreto estadual até dia 28 de fevereiro. É todo mundo em casa de 10 horas da noite até de manhã. É, não tem mais, não tem esse negócio de ficar circulando na rua não, é comunismo, é campo de concentração, o que que é, eu não sei, mas é que não pode, é o coronavírus, quase 250 mil mortos. Aí tem a variante também, é a variante que vem da China, é do Japão, vem da Indonésia, Singapura, é da Inglaterra, é da Amazonas, é a variante brasileira, como é que é, de São Paulo? Olha só, a proibição de festas em ambientes públicos. Eu não tenho mais auxílio emergencial, eu não tenho como pagar água, luz, aluguel, gás, comida. Eu vou morar no mato, Eric TV, vamos lá, vamos embora. Eu tô querendo ir morar no mato, eu vou morar no mato. Eu não tenho onde ir morar, eu não tenho onde ir morar, é por isso que eu moro na, na onde, na praia, aliás, aliás, aqui tem cobra aqui, aqui o negócio tá certo, tem sapo, tem rã, eu não sei, aqui tem muita água aqui, tem um riacho aqui. Eric TV tá indo pra você, vou até falar aqui, ó, proibição de festas em ambientes públicos e privados. É o decreto 33.936 do senhor Camilo Santana, governador do estado do Ceará. É, não pode nenhum bolinho, não pode, não pode, não é? Espaços públicos, é, da praia, aliás, a areninha também, joga futebol aí. Alô, Corinthians, alô, o pessoal gosta de jogar, bater uma bola, uma pirada, não pode mais não, é a areninha fechada. Espaços públicos de 5 da tarde às 5 da manhã. Não pode mais, é, e às 10 horas todo mundo em casa, hein, olha lá. Pois é, praias, calçadões, areninhas e praças. E a gasolina subiu a quarta vez. Eu não sei como é que, como é que, eu vou morar aqui no mato, mas aqui, aqui, aqui tem um alagado aqui. É, como é que fica? Eu não sei, eu vou entrando aqui. Aqui tem muita cobra, aqui tem muita rã, muito sapo, perereca. Aqui não dá pra morar, não. Mas eu tô indo, eu tô andando. Alô, é, onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? Eu quero morar, eu não tenho onde morar. 250 mil mortes de Covid-19. Ei, o bicho tá pegando, ó. Anotei até aqui pra vocês. Vamos lá, Arik TV tá mostrando, hein. É o toque de recolher de 10 horas da noite às 5 da manhã. Nos 184 municípios do estado do Ceará. Funcionalismo público é de forma remota. Mas aí, não é todo mundo, né. Como é que vai pegar o lixo? Pelo computador. Alô, lixeiros, grandes, grandes amigos, hein. É, limpando, né, colocando lá o lixo onde tem que ser. Tá recolhendo o lixo. Como é que o lixeiro vai trabalhar de forma remota? Então não é 100%, né. Pois é, subiu a gasolina a quarta vez. A quarta vez é o bicho que tá pegando. Eu vou morar no mato, tá subindo. É, o descontrole aí da economia. Pois é, o negócio tá sério, né. É, vamos lá. Tem mais aqui. As aulas são de forma remota também. É, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou morar aqui no mato. É, não tem auxílio emergencial. Ah, vai trabalhar vagabundo. De que jeito, de que forma? Pois é, vamos lá. Vamos lá. Eu vou morar aqui no mato. É, o bicho tá pegando, hein. Olha só. Aqui tem um riozinho aqui. Tem umas borboletinhas. Tem coisa boa, né. Tem borboleta aqui, ó. Olha que linda, hein. Olha só. É, eu vou morar no mato. Ai, meu Deus do céu. O bicho tá pegando. Epa, auxílio emergencial. Lá do André Janone. Vamos votar aí. Esquece aí o deputado lá. Ele meteu o pau no Supremo. Agora bloqueou tudo. Parou tudo. É, como é que vai votar? A volta dos 600, né. Aí fica complicado. É, ele que deveria pra você, hein. Apoio aqui do canal do Dr. Tarcísio Linha dos Grandes. Advogado de Mucama. Deixa eu ir. Um beijo. Amo todos vocês, hein. Amo todos vocês.